Tudo nesse frame é perfeito. Quem seria o seu sensei de acordo com a bateria do seu celular? Itachi de 0 a 19%. Indra de 20 a 35%. Obito 36 a 50%. Madara de 51 a 69%. Shizui de 70 a 84%. Sasuke de 85 a 100%. Sai. Hino. O que? Tô hino. Tá onde? Na cozinha por que? Vem aqui. Tô hino. Tá onde? Na cozinha caralho. Então sai daí porra. Dá o que? Onde será que está esse Pikachu? Finalmente Pikachu. Eu estava preocupado onde você estava. Pika, pika, é que... Pika, pika, pika. Esse cara não para de me seguir. Ai que bichinho lindo. E tem o mesmo gosto que eu. Povo brasileiro. Até eu me tornar presidente. Eu não vou morrer. 5 segundos para deixar o like e se inscrever. Ou 10 anos de azar. Rinata, eu quero. Eu quero te pedir uma coisa, mas não sei como dizer. Naruto-kun. Leva esse buquê para a Sakura-chan. O prêmio de Uchiha que fez mais merda vai para... Que porra é essa? Tirar o Itachi. Ele fez mais do que certo matar todos aqueles Uchihas pedidos. E aí gente, hoje é dia dos pais, né? Quem o povo pensa não envelhecer? Quem realmente não envelhece? Meu nome é Rock Lee. Você é a Sakura, certo? Por favor, namora comigo. Mas que porra é essa? Tobi parece um pirulito de laranja. Tobi não é não. Doce, doce, doce. Rinata, posso te pedir em namoro? Sim Naruto-kun, você pode. Ok, então qualquer dia eu peço. Quero ver quem faz melhor. Eu faço, mal de vestida. Eu quero ser um shinobi igual o seu pai. Meu Deus, eu tô ferrada. Na luto. Cebolinha. Povo brasileiro. Políticos. Eu te amo. Quando eu era menor, eu gostava do Sasuke. Mas agora, Naruto. Quando eu era menor, eu gostava de você, Sakura. Mas agora eu amo o Sasuke. Vou te derrotar, Itachi. Eu é que vou te derrotar. Vou te humilhar, Itachi. Eu vou te retalhar, Sasuke. Vocês não param de brigar. O segundo, parem de completir. A Tsunade tá me olhando ou é impressão minha. Caramba, ela tá mesmo. Que o mão da porra. Compartilhe esse vídeo com seus amigos de acordo com a personalidade de cada um. Todo mundo tem um amigo na Ruta. Infantil, convencido, chorão, insistente, problemático, pau no cu, apaixonado, preguiçoso, bonitona, gostosão, ausente, pervertido. Vamos cérebro, deixe-me dormir. Não, vamos continuar assistindo animes. Eu pedi para que você se tornasse um Vingador e não emo gay. Eu, emo gay, não sou eu que pinto minhas unhas de roxo. E que sempre estou de preto. E que tenho nuvenzinhas coloridas na minha roupa. Além do mais. Você me magoou. Quando a Sakura chora pela décima vez pedindo para você trazer o Sasuke de volta. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Você tem nove caudas, sim. Isso é original, sim, por quê? Não, nada não. Sakura, eu, que é, Naruto. Eu, eu, Sasuke. Eu, eu, me espera. Que merda. Quando a luta fica difícil. Nós somos realmente parecidos. Naruto é coisa de criança. Eu quando tiver 70 anos. Entendo. Hinata-chan, sim, Naruto-kun. Tem algo que eu queria muito lhe dizer, sabe? Sou toda ouvidos. Bem, é que eu percebi que, sim. Que na verdade eu, sim. Eu gosto muito de, sim. Que eu gosto mesmo é de vo-vo. Mas que deados. Não quer soltar, Naruto seu tarado. Serviço Shikamaru, estraga relações amorosas com preços a partir de 20 reais. Kotoko, duvido você bater palma. Parceiro, nada a ver, já disse o que pode confiar em mim. Homem de respeito, vamos marcar aquele fute, você é a bola. Jumenta de nove rados. Dois caras, confia mano, vamos trazer a rim de volta. Churrasco no espeto, seu irmão mandou um abraço. Bicho pau, espera já eu cuido de você. Grupo dos Kags, com ou sem Suzano. Prepare-se para ser derrotado pela minha mais nova técnica Nishan. Oiroki no Jutsu. Nishan. Ui, alguém ganhou uma irmãzinha. Caramba Sasuke, mas que porcaria é essa? Tá querendo me ferrar. Kaká maluco, vou vazar isso no Youtube. Assim vou. Moleque danado, quantas vezes já disse para não imitar coisas que viu na TV. Vejo crianças correndo com os braços para trás. Eu, vocês assistem Naruto? Eles, não? Nós vimos isso no TikTok. Eu deveria matar essas crianças. O cara me persegue o anime inteiro e eu que sou gay, ora, vão se fo... Não! Só eu que acho o pai do Sasuke parecido com o Sasuke. Oh meu Deus, vocês sabem fazer o Hasega, ensine-me como fazer isso. Naruto nunca muda, né? Madara, Hashirama, Sasuke, Naruto, Maiti Gai. Esse sou eu e quem é você? Naruto, você é grande mas não é dois, seu bosta. E agora? E agora? Kisame, tem visita para você? Quem será? Kisame, como você cresceu? Sensei. Exibido. Você é emo? Sou nada, é sim, não. Assuma, tá bom, eu sou emo. Isso Sasuke faz como o sensei ensinou. Como? Desse jeito? Assim? Boa moleque. Qual o filme favorito do Shojin? Efeito Borboleta. Kakashi. Isso no seu olho é um Sharingan. Não é conjuntivite. Zetsu, me empresta seu shampoo para piolho. Toma, e deu certo para mim, deve dar para você também. No dia seguinte, olha o que aconteceu com o meu cabelo, como é o nome desse shampoo? Inseticida. Jiraiya tirando a camisa. Tsunade por fora. Tsunade por dentro. Naruto, porque o Kurama tá só com oito caudas? Uma ficou presa dentro da Hinata. E ela ainda consegue andar. Nessa época ninguém feitava a Anbu, né? Kaká. Klan Li. Rock Li. Bruce Li. Stan Li. Itimo Li. Javali. Vaoli. Orochimaru vendo que não tem parte dele em nenhum ré da Akatsuki. Akatsuki, Akatsuki. Karn, seu Jutsu é muito ruim. Por quê? Porque todo mundo te morde, você parece um osso. Mas pelo menos sou o osso do Sasuke. Fua! Eu e meus amigos indo perguntar para a professora se poderia fazer dupla de três. Filho, o que é que eu te disse sobre tentar liberar a Kyuubi? Você está em sérios apuros, rapaz. Pó. Tão perto. Naruto sou B, claro. Sou bonita, não. Você disse que era B, pensei que era Baka. Esse cara deu mais dano no Madara do que um Naruto, Sasuke, os cinco Kags e toda a aliança Shinobi juntos. Se você viu o anime e não se emocionou nessas cenas, assiste de novo porque você assistiu errado. Kakuzu indo receber seu último salário depois de ter sido demitido. Ei, Chino, parece que esse novo desenhista não sabe te desenhar direito. Você está horrível, Kaká. Moral da história. Em boca fechada não entra mosca. Saiba como funciona o Genjutsu da Kurinai nos próximos posts. E, Kaino Genjutsu. Naruto perdeu meu respeito no momento em que ele engravidou a Karen. Olha só gente que falta de respeito com a Hinata, ela amava ele. Porque ele se casou com essa mulher de cabelo vermelho a Karen. Alguém dá uma paulada nessa desgraça. Por que na minha vida tudo dá errado? Infelizmente a vida é cheia de pedras no caminho. Filho da pu... Kaká. Konoha sendo destruída por Orochimaru. Shikamaru. Ai o vilão não reage ao discurso emocional do Naruto. Naruto? Então você escolheu a morte. Tô certo. Nossa próxima missão será uma missão suicida. Bom, eu tive uma boa vida. É só dar a ordem senhor. Que legal, quem eu tenho que suicidar? Finalmente porra. Se caga de medo. Clássico. Shippuden. Boruto. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo com os melhores memes de Naruto Shippuden em tirinhas e quadrinhos. E para finalizar, essas foram as pessoas que depositaram as toranjas no último vídeo. Lembrando que todos os dias tem vídeos novos às 18 horas e meia. Então era só isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho